Oi, oi minha gente! Tô voltando com esse novo vídeo e hoje eu vim trazer uma compra recente que eu fiz, tá bom? Já tô testando há um tempo e pesquisei muito antes de comprar. Como vocês podem ver, meu cabelo tá natural, 100% natural aqui, tá? Eu finalizei, é o meu segundo day after. E hoje eu vim trazer a resenha da minha primeira escova secadora oval, a Typhe Style. Já vou pedindo pra vocês se inscreverem no meu canal, que é muito importante, caso você não for inscrito, ative as notificações, gente. Vou deixar um aviso aqui. Se você quiser continuar recebendo os meus vídeos, é muito importante você ativar as notificações, porque o YouTube não tá entregando pra todo mundo. Eu sempre falo isso aqui. Então, se você não tá recebendo os meus vídeos, ative as notificações, clicando no sininho aí, tá bom? Dá o joinha no vídeo e me segue lá no Instagram, tá? É muito importante também você me seguir no Instagram. Muita gente me segue aqui e nem sabe, né? Lá no meu Instagram. Bom, gente, essa aqui é a Typhe Style, né? É a escova oval da Typhe. A Typhe já tem um modelo, né? De como se fosse um pente, né? Alisador. Mas a demanda para uma Typhe assim, né? No estilo oval, né? Que alisa bem mais. Era grande, então a Typhe foi e fez, tá bom? Eu comprei esse meu produto no... Eu comprei a minha na Americanas, tá bom? Na loja da Americanas pela internet. Chegou bem rápido. E, gente, eu paguei por volta de R$420, R$420, R$420 e alguma coisa, assim. Não mais que R$450. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como ela é, tá? Vou mostrar pra vocês como ela é. Vou abrir. Ela é assim. Ela não é muito grande. Ela não é pesada. Tá? E ela é nessa cor aqui que eu gosto muito. Já vou dando um aviso sobre ela, tá bom? Não é legal que você guarde ela quente, assim ou assim. O ideal é que ela fique em pezinha. Se você tiver um suporte pra essa escova que já vende muito melhor, eu não tenho. Então, o que acontece? Isso é natural de todas as escovas ou vai. Se você deitar ela assim, ela quente, ela vai dar uma entronchada aqui, né? Aí, depois você pode vir ajeitando, assim. Mas, com o tempo, vai desgastando. Então, o bom é que você consiga colocar assim. Eu vou tentar comprar um suporte pra ela. Pra nunca precisar ficar assim. E, né? Tem uma durabilidade maior. Eu comprei da Taif, gente. Porque eu sei que a durabilidade é muito boa. Então, por isso que eu comprei da Taif. Ela, como eu falei, né? Tem três velocidades aqui. Ela aqui tá desligada. E depois vem pra um jato quente mais morno. Frio. E muito quente. Ela esquenta muito. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso. Vou lavar meu cabelo, vou fazer uma hidratação. E volto pra vocês pra mostrar como eu uso a Taif Style. Bom, gente. Lavei meu cabelo, hidratei. E agora vamos fazer o teste, né? Da nossa escova Taif Style. Passei esse protetor térmico aqui. Tá? Só que antes, gente. Você tem que dar uma secada no cabelo. Não é bom você passar a escova no cabelo molhado, assim. Sabe? É bom que você dê uma secada antes e eu vou fazer isso com o secador. Então, a dica é seca um pouquinho antes do cabelo, né? Uns 50%, 60% pelo menos. E aí depois você vem com a outra. Escova a oval. Bom, fiz aquela secagem que eu falei pra vocês, né? E agora eu vou proceder com a escova oval da Taif Style. Tá? A Taif Style. Eu vou dividir assim. Você tem que desembarassar um pouquinho a mecha antes, pelo menos. E eu gosto de uma escova com volume. Então, eu vou colocar na temperatura mais... Eu vou colocar na temperatura mais quente, tá? Pra poder secar mais rápido, né? Agilizar aqui o tempo. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu gosto de pegar por baixo, de baixo pra cima. Porque dá volume. Eu não gosto de uma escova sem volume, não. Em alguns momentos eu vou pegar de cima pra baixo. Assim, nesse caso, né? A mecha pra baixo. Porque é mais prática, mas eu sempre vou preferir fazer de baixo pra cima. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, essa é a primeira mecha. Analisem aí, gente, o que vocês acharam. E eu vou fazer esse procedimento no cabelo inteiro, tá? E eu vou fazer esse procedimento no cabelo inteiro. E eu vou fazer esse procedimento no cabelo inteiro. E eu vou fazer esse procedimento no cabelo inteiro. E eu vou fazer esse procedimento no cabelo inteiro. Tchau, tchau. 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 Gente, esse basicamente é o resultado da Escova Valda Taif Style. Eu gosto muito dela, porque ela pega bem na raiz. Gente, eu não passei chapinha. Ó, como ela faz na raiz. Minha raiz aqui é um pouco difícil, principalmente desse outro lado. Ó. Não sei se dá pra ver. Mas ela pega muito bem, né? Deixa esse acabamento super de salão, assim. Eu gosto muito. E vocês que vão avaliar aí, gente. O que vocês acharam. Eu sou muito apaixonada por esse produto. Olha só esse acabamento, gente. Olha só essas pontas. Não estão espigadas. Olha só. E eu não passei nenhum tipo de finalizador, gente. Não passei. Tá bom? Meu cabelo aqui tá natural. Eu gosto muito. Deixa eu dar uma viradinha pra vocês verem. É, gente. É um produto realmente muito bom. Valeu o investimento. E eu gosto muito da marca Taif, gente. Eu gosto muito de tudo da Taif. Taif pra mim é um pouco de sinônimo de durabilidade. Eu não ganhei nada, tá, gente? Pra tá falando isso. Eu realmente acho que a Taif é um bom... É um bom pedido, assim. É um bom produto. É uma boa marca, né? E deixa o meu cabelo assim. Gostei bastante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. De clicar nesse sininho pra atualizar, tá bom? Toda vez que eu mandar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. Dá joinha no vídeo, não vai. Sem dar o like. E me segue lá no Instagram. Eu, Rosa Ferda. Fico por aqui. Super vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri